Víctor Oliveira, mais conhecido como Víctor, é um produtor de música eletrónica pop de 25 anos, nascido e residente em Vila Nova de Gaia. Bloody Valentine é um cover da faixa com o mesmo nome do Machine Gun Kelly e segue um estilo parecido a Falling, o último trabalho do Víctor. Para além deste single, o Víctor também lançou no dia 19 de Fevereiro a música Night in Day, com letra e voz do próprio Víctor. Olá Terras de Gaia, eu sou o Víctor e estou aqui para vos apresentar as minhas duas novas músicas, Bloody Valentine e Night in Day. A Bloody Valentine é uma cover do MGK e tem vindo a ser um projeto que eu tenho vindo a desenvolver, de um projeto de covers, em que temos a ideia de fazer vários videoclipes. Neste ainda não conseguimos fazer devido ao confinamento, mas em breve penso que conseguimos anunciar algo. Futuramente também vamos continuar e apresentar pelo menos mais duas outras covers, mas isso é algo para anunciar depois. A Night in Day foi um projeto que eu desenvolvi em uma noite e um dia. A letra é completamente da minha autoria. O sentimento que eu quis passar nesta música foi um pouco idêntico aos dois singles anteriores, que apesar de serem covers, a folding e a Bloody Valentine, tem um sentimento um pouco triste, mas esperançoso. E em Night in Day tem a música que tem um feeling mais emocional, mas a letra remonta para algo de sentimento de confinamento, em que a pessoa, eu não queria falar até muito específico, porque cada pessoa sente a música da sua forma, e a Night in Day fala basicamente de uma pessoa que sente falta de outra pessoa durante o confinamento, porque não a consegue encontrar, e foi esse o sentimento que eu quis transmitir. Em relação a projetos futuros, já temos agendado uma outra cover, que vai sair em inícios de maio, chama-se Feelings, é uma cover de um artista que se chama Oli. Em relação a que vai seguir basicamente o projeto de covers da Falling da Bloody Valentine, e queremos ainda lançar dois videoclipes, um para a Bloody Valentine e outro posteriormente para a Feelings. Ainda não fizemos para a Bloody Valentine, devido ao confinamento, tínhamos um projeto algo grande para o vídeo, tínhamos uma visão um pouco mais desenvolvida do que a propriamente do videoclipo da Falling, mas ainda é algo que nós queremos concluir, e espero que em breve possamos dar outras notícias. A Bloody Valentine já está disponível no Spotify e no YouTube em áudio, e a Night on Day já está disponível no YouTube com um videoclipo oficial. Nas redes sociais siga-me em Vitor Music, porque nós vamos lá anunciar novas novidades e muitas músicas em breve. Música 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 O que é isso?